A SC-401, a rodovia mais movimentada do estado, foi praticamente ignorada na destinação dos recursos do Pacto por Santa Catarina. Pois é, Rafaela, e o problema é que dezenas de estabelecimentos estão se instalando às margens da rodovia. A região não para, mas não para mesmo de crescer e empresários e moradores já temem o colapso daqui a algum tempo. Dois quilômetros antes de entrar na rodovia, o trânsito já trava e depois se arrasta. Se arrasta por toda a Avenida da Saudade. É fácil culpar o excesso de carros pela imobilidade. Mais complexo é entender a inércia nos gabinetes públicos que origina essa situação. A SC-401 está totalmente estrangulada. Ela começa desde o cemitério do Itacorubi até a entrada de Canas Vieiras, a entrada para a ponta das canas. A SC-401 é uma rodovia estadual que liga o centro da capital ao norte da ilha. Tem um fluxo diário de 45 mil veículos e chega a dobrar na temporada de verão. Nos últimos anos, grandes empreendimentos comerciais, imobiliários e até públicos se instalaram à margem da SC-401. Só nos últimos seis meses do ano passado, foram autorizados por meio de Alvará a construção de 250 mil metros quadrados ao lado da rodovia, que passaram a ser erguidos sem qualquer compensação para a demanda de trânsito que vão gerar. O Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis alega ter feito o que podia dentro dessa situação. Chamou cada um dos empreendedores para conversar e fechar acordo para fazer um recuo no projeto original e permitir construir neste local uma avenida marginal, a SC-401, de tal forma que a entrada e saída de carros nos empreendimentos provoque um impacto menor na rodovia estadual. A Prefeitura assegura que os novos empreendimentos só serão autorizados se criarem medidas compensatórias para o trânsito. Está definido no novo plano diretor a ser enviado para a Câmara de Vereadores até setembro que as imediações da SC-401 vão receber uma explosão do mercado imobiliário. Aprovava projetos basicamente olhando para o lote. E nós estamos agora aprovando projetos do ponto de vista urbanístico. Então, tem sim, em cada projeto, nenhum projeto de grandes dimensões foi aprovado ainda por essa gestão, por exemplo, na 401. Nenhum. Mas nós não podemos desconhecer que o plano diretor permite construções importantes lá. A lentidão do tráfego na SC-401 compromete o desenvolvimento econômico e social de todo o norte da ilha, onde moram 150 mil pessoas. E estão sendo gerados empreendimentos como o Sapiens Park. Mas não há qualquer planejamento para evitar que ocorra um colapso no futuro. No programa Pacto por Santa Catarina, o governo estadual destina 3 bilhões de reais para investimentos em rodovias. Mas o Departamento de Infraestrutura diz que só a curva da morte na SC-401 está contemplada com recursos. E não há qualquer outro projeto em andamento para expandir a capacidade de fluxo da rodovia. Nem agora, nem no futuro. Nós podemos até fazer estudos, mas não vamos assegurar e garantir que nesse trecho antigo da SC-401 se faça mais alguma coisa, a não ser a correção da curva da morte. Isso sim, inicia agora no início do mês de junho. A gente investe pesado em tecnologia, em funcionários, na capacitação de pessoas, em mão de obra qualificada, no desenvolvimento da região. E a gente gostaria que esses impostos fossem revertidos no investimento em infraestrutura. Não é admissível que a gente chegue para trabalhar e todo dia fique preso no questionamento, principalmente num ponto da cidade, num dos pontos que mais crescem, que é a rota da inovação.